Estou sentindo uma dor dentro do peito E não tem jeito dela me deixar em paz Até em sonho eu sofro por causa dela Linda morena que recordações me traz Venha morena, venha depressa Trazer consolo ao meu triste padecer Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Teu lindo olhar eu não esqueço um só momento E o teu sorriso me encher de emoção Não vejo a hora de tê-la junto comigo Dar alegria ao meu pobre coração Venha morena, venha depressa Trazer consolo ao meu triste padecer Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Pois muito tempo eu levei pra te encontrar Pra compensar eu quero estar sempre ao teu lado Quero o inverso te dizer Quero o inverso te dizer tudo o que sinto Pra ti não minto porque estou apaixonado Venha morena, venha depressa Trazer consolo ao meu triste padecer Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Se tu não vier a vida deste peão Perde a razão e a alegria de viver Venha morena, venha depressa Trazer consolo ao meu triste padecer Se tu não vier a vida deste peão Perde a ração e a alegria de viver Se tu não vier a vida deste peão Perde a ração e a alegria de viver Perde a ração e a alegria de viver Perde a ração e a alegria de viver